Olá, sou o Jorge Sagueias, bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Se não for inscrito, inscrito, se inscreve aí porque você me ajuda e já deixa o like, antes que você esqueça. Então vamos lá, hoje eu vim para mais uma série de recomendações, indicações de trabalhos legais que eu acho, na minha humilde opinião. E hoje eu vou trazer uma dica aqui, quem me deu essa dica foi o meu amigo lá do Rio de Janeiro, meu irmão carioca Renato, Renato Neto. Ele me deu a dica, como eu trabalhei bastante tempo com fotografia de imóveis, aí ele me deu essa dica de um cara que trabalha, faz um trabalho incrível com fotografia de arquitetura. O cara, ele é, vamos lá, de quem que eu estou falando, né? Vamos apresentar ele aqui. Estou falando do Tuca Reims, ele é um fotógrafo de São Paulo, nasci em São Paulo, ele é arquiteto de informação, peguei informações no site dele, tem um trabalho incrível, e ele tem um curso na doméstica aqui, sobre fotografia de integriores, que eu achei bem legal e estou pensando em comprar. Então aqui é o perfil dele, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para quem gosta desse tipo de trabalho, mas ele tem bastante trabalhos, tipo de paisagens aqui, bastante coisa em preto e branco. Olha que maravilhoso. Aqui o anúncio do curso dele, e esse é ele, né? Então o Instagram dele aqui é muito rico, muito belo. Estou aqui no trabalho de integriores, né? Café Perceu, Imagino que ela me dá Santos, com o Augusto. E aí, para mais informações, ó, tem o site dele. Então vamos lá. Tuca Reims, nasceu na cidade de São Paulo, em 56, formado em arquitetura e urbanismo, começou a fotografar em minhados da década de 70. Seu trabalho pode ser visto em vários museus, fundações e coleções de diversos países. Então, na área de publicidade, já fiz trabalhos para clientes como Santander, Itaú, Itaucard, Embraer, Hotel Emiliano, Hotel Fasano, JHSF, e a lista, né? O próprio site dele aqui, ó. Aqui tem as exposições dele, ó, de fine art. Olha que legal. Tem bastante material, eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Mas vou deixar o link do Instagram dele, do site dele, e também tem do curso dele, ó. Só para deixar claro, esse vídeo aqui não é patrocinado, tem o... E aqui tem o curso dele na doméstica, nem sei se é assim que pronuncia. R$45,00, é um valor legal. Ó, de R$179,00 por R$45,00, R$75,00 por R$75,00 por R$75,00 de desconto. Mais de 9 mil pessoas, 94% de avaliações positivas. Muito legal. Bom, é isso. Espero que vocês gostem do trabalho dele. Eu achei animal. Conheci ontem, e já quis fazer um vídeo hoje, trazendo essa dica aqui, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.